Hoje o vídeo vai ser especial falando sobre o lobo-guará. Vamos começar o vídeo. Lobo-guará, Cricisosium brotisirus, o lobo-guará ou lobo de escrina, ou lobo de juba, ou apenas guará. Ele é o maior canídeo da América do Sul, vive em diversas áreas do Brasil, também na Argentina, Bolívia, Paraguai e Peru. Desapareceu da região sul desses países. Os adultos medem entre 95 a 1,15 metros e pesam entre 20 a 33 quilos. O nome lobo significa lubos, que é comum no canis lubos, que não é da mesma família que esse animal. O lobo-guará pode viver até 15 anos na natureza. Sua principal característica é as patas grandes, que são eficientes para andar em terrenos ocidentados, como o cerrado, que é símbolo dessa região. As fêmeas podem ter entre 2 a 5 filhotes, raramente 7 filhotes. São animais noturnos, ou seja, ficam acordados durante a noite. São raramente vistos de manhã, assim, entre as 8 horas da manhã até as 12 horas da tarde. São animais onívoros, ou seja, comem principalmente a fruta do lobeiro, que é o seu alimento favorito e muito eficaz para essa espécie. É uma conexão muito grande. Esse animal é considerado um plantador dessa árvore, já que ele, quando faz cocô, as sementes dessa fruta, vai nascer uma lobeira. Então, é uma ligação animal muito incrível. Aqui está um mapa sobre as regiões que esse animal vive. Também pode comer roedores e aves. O principal alimento desses animais são camundongos. Também pode se alimentar de tatus, como tatu bola e tatu galinha. É um incrível caçador, já que pula em cima desses animais. Também se alimenta de aves. Eu já falei aves? Falei não. É... A incrível notícia deste ano, deste mês, é que no final desse mês vai sair a nota de 200 reais com o lobo guará. Então, é uma coisa sensacional. 200 reais vai ser com a cara do lobo guará. Então, é incrível. Então, é isso aí, pessoal. Se você está querendo saber como se inscreve, é só clicar nesse botãozinho de se inscrever e ativar o sininho em notificações todas. Então, vão lá. Se inscrevam no nosso canal.